Amigo Amigo Não percas tempo que o vento é meu amigo também. Amigo Não percas tempo que o vento é meu amigo também. Em terras, em todas as fronteiras, seja bem-vindo quem vier por bem. Seja bem-vindo quem vier por bem. Se alguém eu vejo que não queira, trá-lo contigo também. Se alguém eu vejo que não queira, trá-lo contigo também. Aqueles, aqueles que ficaram... Em toda a parte, todo o mundo tem. Em toda a parte, todo o mundo tem. Mais sonhos me visitaram, traz outro amigo também. Mais sonhos me visitaram, traz outro amigo também. A CIDADE NO BRASIL